E aí, meus amores? Que novo! E aí, minha gente? Tudo bom? Boa tarde, né? Vamos lá pra mais um vídeo se eu conseguir segurar esse tripé aqui pro canal. Vou mostrar pra vocês todos os presentes que eu ganhei do meu aniversário, né? Recebi muitos comentários com a mança no Instagram pra postar o vídeo que eu ganhei. Deixa eu gostar pra vocês, tá bom, minha gente? O que eu ganhei? Eu guardei aqui, entendeu? Tá tudo aqui em cima na cama, eu guardei aqui. Na verdade, me encobraram o que Maciel ganhou, mas o que Maciel ganhou, tá na casa dele. E o que eu ganhei? Tá com isso. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu tirar tudo. Pra eu ir mostrando devagarinho. Tá aqui, ó. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês bem ligeirinho. E eu vou mostrar pra vocês de um por um o que eu ganhei, certo? Essa aqui foi o que eu ganhei primeiro, foi de manhã, lá, as Green Blue e as Crian. E eu ganhei um Baby Doll. Eu tava louca pra usar. Eu amo Baby Doll. Amo demais. Olha como esse cagoso na linha. Eu tava... louca pra usar ele, mas eu só vou usar ele depois que eu gravava. Ai, como ela cheirou as roupas novas, gente. Olha que lindo o Baby Dollzinho, gente. Ele é tamanho... Ei. Tamanho G, gente. Tá certo? Maravilhoso. Eu gosto de roupa assim, eu gosto de ficar apertado no meu corpo, ele vai ficar assim, perfeito, maravilhoso pra mim. Olha que lindo, gente, o Baby Dollzinho. Coisa mais linda desse mundo, gente. Tá apaixonada, encantada, né? Deixa eu mostrar mais pra vocês. Esse daqui é o quê? Temos mais um Baby Doll. Esse daqui foi o Lucila que me deu. Ó, esse aqui é essa cor, a coisinha. Essa, gente, eu amo Baby Doll. Amo demais de coração, Baby Doll. E esses daqui são maravilhosos porque eles não são apertados. Eu não vesti ainda, mas eu sei. Só de eu ver assim, eu já sei que não vai ficar aquela coisa apertando, atacado, entendeu? Vai ficar do jeitinho que eu gosto, maravilhoso. E olha o meu primeiro Baby Doll na vida. Ai, gente, na vida é demais. Faz tempo que eu tive um Baby Dollzinho de manguinha assim, ó. Olha a frente dele, como é linda. Ai, gente, é maravilhoso. Voltando, eu tenho dois filhos. Ih, o tanque tá parando. Aí, gente, ó, a coisinha mais linda desse Baby Dollzinho, gente, olha a frente, olha, meu Deus, eu não tinha prestar atenção. Muito lindão. Perfeito. Tem gente, seja, acho que é flor. Não, mentira. Sei lá, hein, gente. Sei lá, mas é muito lindo, olha. em breve, daqui nos próximos vídeos, você vai ver o vestido nesse Baby Doll, porque eu amo Baby Doll. Amo demais da conta. É maravilhoso. Perfeito. Perfeito. Olha o presentinho. Esse daqui, gente, foi... Diga o que me deu, ó. Olha que lindo, olha. Linda. Espero que caiba pra mim, gente. Eu já testei. Espero que caiba pra mim. Eu tenho um evento pra ir hoje e eu já quero vestir, entendeu? Eu queria... Eu não queria inaugurar antes de mostrar pra vocês. Mas eu já mostrei, né? Sim. Deixa eu mostrar com medo, mas depois eu falo, entendeu? Ó. Ele é assim, a coisinha mais linda, gente, ó. E ele regula aqui, ó. Tá vendo? Nossa, regula aqui no acúbico. E ele não é daquele sutiã que abre atrás, ó. Ele é todo fechado, vocês estão vendo? Ele não abre atrás, mas é a coisinha mais linda, velho. Olha, o posto dele é muito macio, maravilhoso. Deixa eu mostrar a calcinha pra vocês. Olha a calcinha. Eu amo esse tipo de calcinha. E abaixo, eu amo. Eu amo calcinha assim e também amo calcinha naquelas calcinhas que elas não têm costura. Perfeita. Elas são maravilhosas, eu gosto muito. E essa aqui é a coisa mais linda, gente. Olha. Lindo, conjuntinho, né? E não, Jair. É... Explica, né, aqui pra elas aí. Hum! Eu não postei esse vídeo antes, ela já era pra mim ter postado. É... Eu não postei antes, gente, porque vocês viram que a gente foi pro banheiro, né? Eu gravei, a gente veio lá, almoço e tudo. E eu não postei no outro dia. E pra poder postar na quarta, postei na quinta. Não postei na quarta, porque na quarta, gente, eu disse assim, eu vou descansar, eu vou dormir, eu vou descansar. Porque querendo não, quando a gente der pra esses lugares, a gente chega em casa só o pó do balagodão. Cheguei só o pó do balagodão, me esqueçam, se a energia, glória a Deus, o senhor. Eles vão acordar cedo, gente. E aí eu digo, eu posso que me perdoe, mas eu vou ter esse tempo, né, esse dia, pra descansar. Vou dormir bem muito, se as crianças vão deixar. Mãe, eu consigo dormir um pouquinho de tarde. Vou descansar, arrumar minhas coisas, e é isso. E vou editar o vídeo de tarde. Rolou em descansar. Vou editar o vídeo pela tarde, e quando eu for na quinta, né, eu postei. Aí é por isso que esse vídeo ficou atrasado, porque ficou com os outros. Aí muita gente tava questionando do vídeo que eu postei, hoje, né. Que foi a rotina. Gente, eu tive aquele vídeo, ele ficou um pouquinho pra trás, porque chegou o negócio do aniversário. Aí a gente tava planejando, né, comemorar o aniversário da gente aqui em casa, pra fazer um churrasquinho, um almoço, um janta. Mas no final, o que aconteceu? Vamos alugar o monete, vamos e tudo. Tinha quatro em mente. Dois desses quadros seriam só pra passar o dia, não daria pra alugar. Eu não sei se aluga, e se alugasse também, gente, seria um absurdo valor, porque são coisas grandes, mesmo, entendeu? Lugares grandão. Então, a gente ia se perder no meio, que era enorme. E outros dois lugares seria pra aluguel mesmo, era pra gente alugar de boa, pra passar o dia. Só que, porém, a gente achou melhor é pra esse outro. não quero mais abrimento da boca, não, gente, é chato. Mas, enfim, foi isso, graças a Deus, deu tudo certo, né, então, é por isso que eu postei esse vídeo no tempo certo, porque o tempo certo acabou bagunçando, porque eu fui descançar um pouquinho pra aparecer aqui, ó, pra vocês, beleza? esse outro presente aqui, ó, gente, ó, isso aqui, eu adoro. Foi o sério aqui, me deu, gente, foi o sério, eu vou usar hoje, tudo que der pra usar hoje, eu vou usar, de meus presentes. Ó, doces finos de mamone framboesa, hum, deixa eu cheirar aí. Ai, gente, como é maravilhoso o cheiro, dá vontade de você comer, sério. Ai, que delícia, eu nunca tinha visto esse creme, não. Ai, como é cheiroso, cheirosíssimo, maravilhoso o cheiro, perfeitão. Aí, minha gente, olha só, ele é perfeito, esse creme, cara, maravilhoso, amei demais da conta, né, eu nunca tinha visto ele, eu vou ser bem ralista com vocês, adianta eu ser uma coisona aqui, se eu sou uma coisinha, né, eu não lembro de ter visto ele, não, mas ele é perfeito, o cheiro é maravilhoso, com certeza eu vou usar ele hoje. E vou mostrar pra vocês, o último presentinho de todos, que foi esse aqui, ó, esse aqui foi a minha que me deu, né, o short, é, eu já sabia, tem um short aqui, aí ela me deu um short e um conjunto, olha, que eu sei que eu pego com a belaça, ó, deixa eu abrir aqui pra vocês verem, peraí, tá, gente, vem com a calcinha também, ó, vai, aquela venecinha, hum, essas calcinhas também são maravilhosas, confortáveis que são, ó, e eu dei também, ó, mais um short e umzinho pra mim, um, dois short e um, hum, não sei, aí na casa de vocês, mas aqui é uma coisa que pra mim perde rápido, porque, tipo, eu tenho um, acho que uns cinco ou seis que não dá mais pra mim, porque ele era justinho o corpo, aí eu emagreci, não deu mais, eu não sei se eu emagreci os peitos, eu não sei, mas enfim, também eles acabam o elástico, né, gente, mas olha, mas isso aqui é a coisa mais linda, é tamanho GG, viu, GG, por isso que eu digo, depende da fórmula, porque temos que tamanho M dá, tamanho G dá, isso aqui GG dá certinho pra mim, olha, ele é daqueles que fecha aqui atrás, ó, e a coisinha mais linda, ai, deixa eu dizer pra vocês, porque é que eu sei que isso aqui é um short, porque eu tava amarrando o dia, aí eu tava amarrando o dia, gente, ó, é um shortinho, olha que lindo, gente, esse short, eu vi e me apaixonei, porque até então, eu vou ser bem realista com vocês, eu, eu tinha meu pensamento, que todo short era a mesma coisa, não vou mentir pra vocês, porque o short é short, que é a mesma coisa, né, mas esse aqui tá muito lindo, eu não tenho mais isso, dizer que short, short tá lindo, não corre não, olha que coisa linda, gente, olha, olha esse short, ele vem com cinto, né, ele é tamanho 40, aqui eu usava o 38, só o 22, mas é uma coisa mais linda, ele é aquele short, aquele tipo de short, que tipo, o 38, ficava extremamente arrochado, o 40 ficou aquela coisa, nem ficou arrochado, nem ficou fofo, ficou confortável, e é a coisa mais linda, gente, eu amei esse short, olha que lindo, olha, que perfeito, maravilhoso, e eu vou usar ele hoje, entendeu, porque eu ganhei, eu vou usar, né, vou no cantalinho, que fica convidada para o aniversário, eu vou vestir hoje, olha, coisa mais linda, ele é perfeito, então é isso, vou entrar com a Sam, foi isso que eu ganhei, meus presentes de aniversário, procurar uma brusa aqui, que eu brinde para vestir com ele, e eu já mostrei tudo para vocês, e minha gente, está aqui, vou guardar minhas coisas, né, que eu ia usar, mas eu disse, não, eu só vou deixar para me usar quando eu gravar para o pessoal, aí eu vou e uso, mas é isso, estou muito feliz, muito grata a Deus, e por tudo, foi maravilhoso, incrível, o dia que a gente passou um boné, foi incrível, gente, incrível, a gente estava na dúvida disso, entre o meu aniversário de Marcial, que eu fui na segunda, e na terça, a gente combinou para ir na terça, né, que eu vou me lembrar dos dois, porque eu acho que não vejo muito sentido, né, cada um tem seus pensamentos, mas eu não vejo muito sentido você comemorar o aniversário antes do dia, então eu disse, não, vamos no dia do teu, porque o meu já passou, não tem problema, e vai ser no mesmo dia do teu, então deu super certinho, então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dos meus presentes, eu amei cada um, né, só agradecer mesmo, pela família maravilhosa que Deus me deu, e é isso, um super beijo, fica com Deus, e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, não é, minha gente? Tchau,